Olá, para você que está ligado aqui com a TV, a sua voz, giro de notícias no ar nesta quarta-feira. Seja bem-vindo no oferecimento sempre da HS Consórcios. Tem uma novidade aqui em Pinhalzinho com relação ao coronavírus. E é por isso que a gente está recebendo aqui o secretário de saúde, Elmo Zanquete, sobre a utilização da cloroquina. O secretário Elmo teve alguma definição diferente na manhã de hoje? Como é que foi esta reunião na manhã de hoje? Bem, inicialmente cumprimentar a todos os telespectadores da TV, a sua voz, dizer a satisfação de estar aqui novamente. Realmente nós tivemos pela manhã uma reunião virtual, técnica, com todos os prefeitos da região, da comarca de Pinhalzinho, da comarca de Modelo, compreendendo, portanto, sete municípios, onde tivemos a participação de mais de 60 pessoas, entre secretários de saúde, técnicos, médicos, os próprios prefeitos. E chegou-se à conclusão, então, que a partir de agora, com a concordância de todos os prefeitos e secretários de saúde, será assinado um TAC, que na verdade é um acordo, uma combinação entre o poder público e o poder judiciário, a promotoria no caso, para que a gente possa oferecer aos munícipes desses sete municípios, os tratamentos com, não só a hidrocloroquina, mas também a ivermectina, todos aqueles medicamentos que estavam bastante duvidosos, se usa ou não usa, mas na visão de todos que participaram, não só do nosso promotor, mas de todos que participaram, nós precisamos dar a oportunidade aos munícipes para que eles escolham esse tratamento antecipado, digamos assim, quando começam os sintomas, para que a gente possa evitar que eles vão parar nas UTIs, todos sabemos da gravidade que estamos vivendo com pouco espaço para internação nas UTIs, então, para evitar de repente que as pessoas cheguem até lá. Então, a partir de agora, ele estará liberado, é claro que teremos uma deficiência, porque esse produto, como ele é muito procurado, primeiro, ele está um tanto escasso. Estando escasso, existe a tal da lei da oferta e da procura que o preço sobe. Então, está havendo uma exploração no valor de todos os medicamentos que são indicados nesse tipo de tratamento, e então nós vamos ter que ajustar devagarinho até que os estoques se regularizem para poder oferecer realmente a toda a população. Secretário, essa é uma definição aqui de pinhalzinho ou dos municípios da nossa região aqui? É dos municípios da comarca. Ah, da comarca. De pinhalzinho e modelo que compreende, então, a jurisdição. O doutor Edson aqui tomou essa frente aí, parabenizo pela atitude, porque nós, como gestores da saúde, nós percebemos o quanto as pessoas, às vezes, não sabendo direito se ele dá ou não dá resultado, eles nos cobram. Por que não aplica o remédio? Porque a televisão está fazendo bastante sensacionalismo em cima, um lado puxa para usar, outros puxam para não usar. Então, a gente quer pelo menos deixar livre para a pessoa dizer, eu quero. Então, tem médicos que, na verdade, o médico tem essa liberdade de, através dos protocolos deles, de receitar ou não receitar. Mas, pelo que se entende deste TAC que a gente vai acabar assinando ainda na tarde de hoje, seria uma forma de não pressionar, mas fazer com que os médicos coloquem, pelo menos, a possibilidade do paciente ter a livre escolha. Eu não quero ou eu quero. Inclusive, assumindo para ele os riscos que possam ter utilizando. É lógico que cada médico deverá alertá-lo, porque se a pessoa tem um problema de coração, por exemplo, se tomar a hidroxicloroquina, pode dar problema. Então, ele tem que alertar o paciente nesse sentido. Secretário, como é que está o estoque, digamos assim, de testes para a Covid aqui em Pinhalzinho? Bem, hoje, na manhã, nós recebemos o nosso terceiro pedido, fora daqueles que a gente recebeu do Ministério da Saúde. Então, chegaram mais de 2 mil testes, a um preço bem melhor. Veja que nós, no mês de março, abril, nós encomendamos, que chegou lá no mês de maio, os primeiros 100 testes adquiridos com dinheiro público dos cofres de Pinhalzinho. E pagamos, na ocasião, R$ 103,50 por teste. Eu achava um absurdo, mas, para a minha tranquilidade, a maioria dos secretários da região pagou de R$ 150,00 a R$ 180,00, R$ 200,00 por teste. Era escasso e houve uma exploração muito grande nesse sentido. Há um mês e meio atrás, nós compramos, através do Cisamos, que é o nosso consórcio de saúde, a R$ 20,99. R$ 21,00. Inclusive, nós compramos 1.500 testes. Inclusive, eu tinha pedido R$ 2.500,00 e, como houve uma demanda muito grande, nós conseguimos reduzir, porque eu tinha certeza que ia baixar mais. E dinheiro público tem que ser muito bem usado. E tivemos sorte, então, com esses 1.500 testes, nós conseguimos dar o giro nesse período e ele caiu para R$ 14,10. Então, chegaram esses 2 mil testes na manhã de hoje. Está à nossa disposição. Acreditamos que temos perto de 3 mil testes agora à disposição. E poderemos ampliar um pouco mais a testagem. Apesar de que a gente está testando bastante. Eu fiz um levantamento e faço em relação a Chapecó, para o nosso telespectador ter uma noção. Nós fizemos em Pinhalzinho 1.270 testes. Testamos, portanto, 5,7% da nossa população, considerando 22 mil habitantes. Você fala em 20 mil e pouco, outros falam em 24. Mas pessoas experientes do censo nos falam que, tranquilamente, temos mais de 23 mil. Mas pegamos 22 mil habitantes. Então, corresponde a 5,7% da população. Chapecó, que fez 13.894 testes até ontem, considerando 210 mil habitantes, eles testaram 6,6. Um pouquinho mais do que Pinhalzinho. Só que, vendo por outro prisma, dos nossos 1.270 testes realizados, 255 deram positivos. Corresponde, portanto, a 20% das pessoas testadas. E Chapecó, dos 13.894 testes realizados, 5.688 deram positivo. Portanto, 40% deram positivo. O dobro de Pinhalzinho. Então, isso nos indica, nos mostra que Chapecó está fazendo testes só para aqueles que têm mais certeza de que estão com Covid. Nós não, nós conseguimos testar uma abrangência maior dentro desse universo de 1.270 testes, tendo apenas uma morte, que foi até muito questionada. E não teve o que questionar, porque depois de um laudo médico, né? Eu acho que tem que aceitar. Mas a gente está contente com isso e a população precisa saber que, então, deste total de testes, apenas 20% se confirmaram como positivo. E voltando também ao tratamento que está sendo indicado para nós fazer com esses medicamentos que não têm comprovação científica, é importante colocar para a população que, desse 255 que deram positivo em Pinhalzinho, que foram confirmados, nós temos apenas 10 que estão ainda ativos. e 1, uma morte. O resto se recuperou praticamente sem medicamento. Isso nos demonstra que também as pessoas se curam meio por conta. O corpo também reage positivamente e as defesas do corpo estão dizendo que, de repente, não precisa usar hidrocloroquina. Nós tivemos ninguém, praticamente, teve um caminhoneiro que esteve lá no Paraná, só na UTI, que esteve usando respirador, esse senhor que acabou falecendo também. Mas os demais se curaram por si próprios. Então, de repente, não é tão necessário também usar esses medicamentos, porque não vai se comprovar se ele realmente teve efeito ou o cara se curaria sozinho. Essa é uma opinião de uma pessoa leiga. Não sou médico, mas a gente, por esses dados, dá para se entender que o medicamento pode também não ter tanto efeito como se prega por aí. Mas, de qualquer maneira, como é um medicamento que vilumbra ser adquirido um preço bem módico, vamos fazer as vontades do povo para que a gente não peque, de repente, se perca alguma vida que poderia ter sido salvo. Porque o corpo humano é diferente um do outro e a reação também é diferente. Obrigado, secretário. Imagina, quando precisar de mim é só nos chamar. Tá certo. Secretário de Saúde, Almo Zanquete, falando sobre essa situação do coronavírus. Um apanhado geral sobre a situação do coronavírus aqui na capital da amizade. HS Consórcios conosco aqui no Giro de Notícias. Nós voltamos a qualquer momento. Legenda Adriana Zanquete